Oi! Tudo bem, gente? Mais uma aula, terça-feira aí, né? Aula aí de número 31 com vocês. E o que será que a gente vai tratar hoje? Estão animados para mais um dia de aula, porque a festa é super animada, né? Terça-feira, todo mundo bem, todo mundo feliz com mais um dia de aula aí, não é isso? Vamos lá? Bora, Anderson! Cadê a animação, Anderson? Uhul! Uhul! Animação! Bom, Terra, nosso planeta. Vamos para mais uma aula falando sobre a Terra. Olha só esse desenho aí. Hoje a Prada trouxe um desenho, aquela imagenzinha do planeta Terra, como vocês conhecem, né? E já está vendo aí desde ontem. E o que será que vamos falar hoje, né? Nossa aula de número 31, hoje, 4 do mês 5 de 2021. Aula com a Pró Maria e Anderson aí para vocês. Nossa área de conhecimento, matemática e ciências da natureza. Vamos lá, terceiro ano, vai mais uma aula? Vamos sim, né? Todo mundo aqui quer construir mais esse ano oitivo, ficar mais esperto. Bom, a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, né? Tendo como referência aqui o Sol. Inclusive, a Prada falou isso na aula de quando? De ontem. Não foi isso que a gente estava falando sobre o sistema solar? E por que que o nome era sistema solar? Pronto. Somente nela é possível encontrar água no estado líquido. E que, inclusive, a Prada falou, né? Olha, podemos encontrar água na Terra em três formatos. Líquido, sólido e gasoso. Quem lembra disso? Todo mundo lembra? Ah, muito bem. A gente, vocês lembram. Sendo que mais de 70% da sua superfície é coberta por água. Olha que interessante. Então, ou seja, se a gente pegasse a Terra e dividisse ela em 10 partes, 7 dessas 10 partes seriam o quê? Água. E 3 seriam o quê? Terra. Não é isso? Bom, outra característica peculiar da Terra, ou seja, inusitada, diferente, é que até o momento é o único planeta que abriga seres vivos. Então, eu acredito que vários de vocês já devem ter visto isso aí ou na internet, ou na TV, ou ouvindo falando. Que o quê? Ah, será que existe vida em outros planetas? Até então, nada foi provado sobre vida em outros planetas, né? Então, até agora, até agora, só a Terra, né? Que possui o quê? Seres vivos, que abriga seres vivos. Vamos lá. Bom, durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debate, né? E elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta, ele era o quê? Plano. Lembra que a gente falou na semana passada sobre as grandes navegações? Então, imagine só. Se a Terra fosse plana, né? Quando você fosse navegar em determinado momento, iria acontecer o quê? Você chegaria na borda, chegaria no final. Então, vamos imaginar que o celular da própria, olha só. E aí, ó, navegou, navegou, navegou. E é plano, quando o navio chegasse aqui, ele ia acontecer o quê? Ele ia cair. Faz sentido, gente? Vocês já ouviram falar sobre alguma embarcação que caiu em determinado momento? Não, porque a Terra, ela é o quê? Já para mostrar para vocês, dá para mostrar mais uma vez? Ela é o quê? Olha, ela não é plana, ela é redonda, tá? Redondinha, lindamente. Olha, bom, na antiguidade, né, filho? Antiguidade, que é há muitos anos atrás. Se acreditava que ele era plano, no entanto. Muitos sábios, né? Já afirmavam que a Terra apresentava um formato arredondado. Arredondado. Mas não se entendia ainda que era o quê? Uma, quase uma esfera perfeita. Por que quase? Porque a Terra já falou para vocês que ela era o quê? Achatada, o quê? Nas extremidades. Não é isso? Então, vamos lá. E aí, a Terra trouxe essa imagem, né, desse mapa aqui. Olha só as embarcações, tá vendo? Ó. E aí, se você reparar, não é um mapa exatamente perfeito como os que a gente tem hoje. Porque a tecnologia hoje é muito mais avançada. Não é isso? Então, assim, na época das grandes navegações, lá em 1500, 1400, alguma coisa. Então, assim, existia esse medo de que a Terra, de fato, tivesse o quê? Um fim. Que existisse um limite para até onde as embarcações pudessem ir. Mas, hoje, a gente já sabe que não é bem assim. Bom, com a utilização de instrumentos altamente avançados, como, por exemplo, satélites artificiais. Esses satélites são... Olha essa imagem que está aí. Eles ficam no espaço, né? E esses satélites, eles mandam informações para onde? Para a gente que está aqui na Terra. E as somas espaciais, bom, foi possível estabelecer que a Terra possui cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. Olha, pequena, gente. Eu acho que ela é um pouquinho grande. Muito grande, na verdade. Então, 510 milhões. Milhões. Quantos é assim? Um milhão. Quem vai apertar primeiro? Vamos ver? Bom, a superfície perestre, ela é irregular, não é? Que é uma característica que possibilita a sua representação no plano, no caso, o papel. Porque, imagina só. A prova pega aqui para vocês mais uma vez. Esse aqui é o outro. Se eu pegar isso aqui, arrancar toda esta capinha de peito e tentar, na verdade, puxar aí o papel, eu não vou conseguir ter um mapa plano com aquele da imagem que estava anterior. Então, toda a representação que a gente tem, ela é aproximada. Não é exata. Eu não tenho a mesma exatidão de uma fotografia. Ela é o quê? Aproximada. Seu formato está em constante modificação. Até, inclusive, já falou. Temos vulcões, ferrimotos. E a gente vai falar sobre placas tectônicas, não é? Mas é um assunto que na outra aula vai poder explicar mais detalhadamente. Bom, consequência, o quê? Porque ele está sendo modificação das ações erosivas, dos vulcões, dos movimentos das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas e do próprio homem. Não é isso? Então, o homem, na verdade, ele modifica o meio ambiente. Então, vamos aqui fechar o olho. Tá? Todo mundo contra a imagem. Vamos imaginar aqui. Lembra a semana passada que a prova falou, não foi isso? Sobre quem? Sobre os indígenas. Sobre a chegada dos portugueses aqui. Quantas mudanças no nosso Brasil, né? Sofreu durante esse período de 500 e alguns anos. Várias mudanças. Agora, vamos pensar no nosso bairro. Aí, na zona rural, onde a gente mora, onde vocês estiverem agora. Há cinco anos atrás, era tudo igual? Há três anos atrás, era desse mesmo jeito? Alguma árvore foi cortada, alguma rua foi assaltada. Então, o homem, ele está sempre modificando o quê? A serra. É com o asfalto, é com a árvore que é cortada, é com a casa que é construída, é com o prédio que é construído. Então, a paisagem, ela é sempre o quê? Modificada. Seja pelo homem ou pela própria natureza, como a situação dos vulcões, de terremotos que acontecem, o vento, né? Para quem mora em um local que possui muita areia, que acaba mudando a areia nos desertos, de um lugar para outro. As chuvas, não é isso? As secas. Então, tudo isso acaba modificando o quê? A paisagem. Então, se a gente for hoje tirar uma foto, né? Da nossa rua, e daqui a um ano a gente tirar uma outra foto, e daqui a um ano, a cada ano a gente vai tirar uma foto, a gente vai perceber o quê? As modificações. Assim é o planeta Terra, tá? Bom, a Terra continua sendo alvo de muita curiosidade do ser humano. Vocês têm curiosidade de descobrir coisas sobre a Terra? Vocês sabiam da explosão que deu origem à Terra? Eu acho que tem gente aqui que não sabia ainda, eles sabiam nas aulas da gente, viu, Anderson? Bom, essa curiosidade busca desenvolver o quê? Novos métodos para aperfeiçoar sua caracterização. Nesse sentido, altos investimentos são direcionados com o intuito de reduzir as distorções durante a representação desse planeta. Bom, a prova falou com vocês sobre mapas, não foi isso? Que existem várias representações aí do planeta Terra. Bom, e vários investimentos, não é isso? Para que tenham o quê? O melhor aperfeiçoamento. Para as crianças que assistem aí, ONPICE, tá? A prova é só letrar aqui para onde? Olha só, O-I-N-E... O-I-N-E... P-I-E-C-E... Que é um anime aí. Lá em ONPICE tem uma menina que ela é responsável pela cartografia. Não é isso? E aí ela é responsável pelo desenho desses mapas. Em um determinado momento desse desenho, desse anime, o vilão, né? Ele diz o seguinte, olha, precisamos dela. E precisamos dela porque ela é melhor em fazer esses desenhos. E ele começa a investir nela. Existe uma troca no anime. E é isso. As pessoas, elas investem em outras que são estudiosas a respeito disso para terem mapas cada vez melhores. Porque com mapas bons, eles vão conseguir o quê? Um melhor detalhamento do nosso planeta. Uma melhor localização das coisas, né? O voo de um avião, o deslocamento de um avião, então... Com o melhor detalhamento desses mapas, melhor que o deslocamento das pessoas, tá? Para a Maria assistir, Aninha. Se você assiste, não é Anderson. Ó, Anderson também assiste, viu, gente? Bom, aí uma representação, né? Do nosso planeta, que é essa aqui, que a própria outra traga depois também, né? Tempo real. E aí, aqui, a porta girando para mostrar para vocês que a Terra, ela gira em torno do próprio eixo dela, que é esse eixo que passa aqui. Tá? E uma outra representação, né? É essa daqui, tá vendo? É como se ele tivesse o quê? Pegado esse daqui, né? Tivesse pego esse eixo e tivesse feito o quê? Tivesse aberto e aí seria esse mapa, né? Que nos níveis de geografia de vocês aí, provavelmente, tem várias imagens dessas. Então, existem várias representações, representações detalhadas. Inclusive, lá na aula da semana, a gente falou sobre Feira de Santana, a prova trouxe o mapa de Feira de Santana, trouxe o mapa com os distritos. Então, é essa a importância de se estudar o quê? Se estudar sobre esses mapas. Certo? Vamos aqui? Bom, o meu planeta, planeta Terra. Esse vídeo, na verdade, faz parte daquelas atividades que a gente sempre faz, que a prova quer sempre alinhar para vocês, que é uma orientação da Secretaria de Educação de Feira de Santana, tá? E que o professor, de vocês, ele pode fazer uso da atividade ou não. Porque é ele que conhece a turma. Certo? Nós conhecemos todos vocês, mas não conhecemos as particularidades de cada um. e só o seu professor é que vai saber quais são as necessidades de cada um. Mas, a sugestão fica aqui e eu adoraria fazer essa atividade com vocês. Vamos para o meu convite com Bromaria. Olá, crianças. Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Antes de começar a nossa aula, não esqueçam de inscrever-se no canal e deixar um like. Este é o planeta Terra. É aqui que nós moramos. Por muito tempo, os seres humanos acreditavam que a Terra fosse plana como um disco. Após anos de estudo, descobriram que a Terra é, na verdade, esférica, como uma bola. Esta imagem da Terra é uma das primeiras fotografias do nosso planeta. Ela foi tirada do espaço por astronautas que estavam a caminho da Lua. Além de revelar o formato arredondado do nosso planeta, essa fotografia mostra que ele realmente é azul. É lindo, não é? Também podemos observar a presença de água e porções de Terra. Esses outros elementos, como o ar, a luz e o calor do Sol, fazem da Terra um lugar muito especial. São eles que possibilitam a existência de vida no nosso planeta. E nós vamos agora investigá-los. A luz e o calor. O Sol é uma estrela, ou seja, astro que produz luz e calor, que se encontra muito próximo à Terra. Em razão dessa proximidade, a Terra recebe do Sol uma grande quantidade de luz e calor. A luz e o calor do Sol são fundamentais para que haja vida em nosso planeta, pois eles mantêm a Terra iluminada e aquecida. Sem a luz e o calor do Sol, nosso planeta ficaria completamente congelado e não haveria vida aqui. A água é outro elemento essencial para a existência de vida na Terra. Ela cobre grande parte da superfície terrestre e pode ser encontrada em oceanos, rios e lagos, no ar e no corpo dos seres vivos. As plantas e os animais, todos os outros seres vivos que habitam o planeta, dependem da água para sobreviver. O solo é o chão sob nossos pés. É onde as plantas se desenvolvem e onde os animais buscam abrigo e alimento. É no solo também que os seres humanos constroem moradias e cultivam alimentos. Nós não conseguimos enxergar o ar, mas ele está ao nosso redor. O ar forma uma camada que recobre a Terra, chamada atmosfera. Essa camada faz com que o calor do Sol, que chega até nosso planeta, não seja perdido para o espaço. Funciona como um cobertor que mantém a Terra aquecida. Além disso, o ar na atmosfera é rico em oxigênio e gás essencial para que nós e outros seres vivos, como as plantas e os animais, possam respirar. Você já percebeu que o planeta Terra é muito especial, né? Ele é tão especial que tem um dia dedicado a ele, dia 22 de abril. O dia da Terra foi criado para lembrar as pessoas do seu compromisso com a natureza. E você, já pensou de que forma você pode contribuir para que o planeta Terra, a nossa casa, permaneça sempre azul e lindo? Pense nisso. Bom, nós aprendemos até agora que os elementos que possibilitam a existência de vida no nosso planeta é a atmosfera, a luz solar e o calor do Sol, o solo e a água. Agora, vamos ver as formas de representação da Terra. Nós observamos no início da aula a reprodução de uma fotografia retirada do espaço. Ela produz a aparência real do nosso planeta. Além da fotografia, há outras formas de representar a Terra, como o globo terrestre, que é uma representação da Terra em escala pequena, em formato esférico, e o mapa mundo, que mostra o planeta, a Terra, por inteiro. Você sabia que os seres humanos desenvolvem equipamentos para enviar ao espaço? Esses equipamentos são chamados de satélites artificiais e geralmente orbitam o planeta Terra. Existem vários tipos de satélites artificiais com diversas finalidades. Alguns distribuem sinais de telefone e internet. outros fornecem dados para a previsão do tempo, para aparelho de GPS, e muitos satélites são programados para observar a Terra. E para isso, carregam câmeras que registram imagens do nosso planeta. Observe essa imagem de satélite. nela, podemos observar que de um lado do planeta Terra está iluminado pelo Sol, onde vemos a água do mar, porções de terra e nuvens. Do outro lado, é possível ver alguns pontinhos de luz. Esses pontos correspondem às luzes artificiais da cidade, que são a iluminação das casas e das ruas. De dia, podemos ver o Sol, a estrela que fornece luz e calor à Terra. E à noite, nós podemos ver a Lua ou estrelas e alguns planetas que estão próximos à Terra. O Sol é uma estrela que se encontra muito próxima à Terra. Por isso, a luz que ele fornece é tão forte que é capaz de iluminar o céu por completo. É em razão da intensidade da luz do Sol que nós não conseguimos ver as outras estrelas durante o dia. As outras estrelas estão muito distantes da Terra. Por isso, só uma parte de sua luz chega até nosso planeta. Agora, vamos conhecer a Lua, que é o satélite natural da Terra. Ou seja, ela é um astro que gira ao redor do nosso planeta. Ela não possui luz própria. ela apenas reflete a luz do Sol. E os planetas que são astros que giram ao redor do Sol. Assim como a Lua, eles refletem a luz do Sol e por estarem distantes da Terra, podem ser visualizados no céu como se fossem estrelas. Agora que vocês aprenderam como é importante cuidar do nosso planeta, beijos e até a próxima aula. voltamos. Voltamos. E aí, vamos ver que esse vídeo, na verdade, vai ajudar a gente nessa atividade. Lembrando que vocês vão verificar, verificar com o professor e vocês, na verdade, se é essa atividade que ele vai utilizar com vocês, certo? Então, vamos lá. Atividade de terça-feira, dia 4 do mês 5. Bom, faça a leitura do texto abaixo para conhecer um pouquinho do planeta Terra. Planeta Terra ou Planeta Água? O que será que a Terra pode ter esse outro nome, né? A própria Lua aqui. Bom, se pudéssemos olhar a Terra de cima, veríamos uma grande esfera azul. É porque o mar toma conta de quase todo o planeta. Os oceanos compõem cerca de 70% da superfície da Terra e os continentes ocorrem o restante. Continente é a parte de Terra, tá, gente? Ou seja, quase dois terços do planeta são cobertos de água. Mas a maior parte desse montão de água é imprópria para consumo, ou seja, nós não podemos beber. Do total, 97% é água do mar. Muito salgada para beber e para ser usada em processos industriais. 1,75% está congelada na Antártica, na região do Polo Norte e em outras geleiras. 1,243% fica escondida no interior da Terra. Sobram apenas 0,007% de água boa para ser usada. É como se a gente tivesse R$ 100,00 e só pudesse usar R$ 0,07. Imagine só de R$ 100,00 e se só pudesse usar menos do que R$ 0,07, na verdade. Menos do que R$ 1,07. Imagine aí, pouquinho, né? Pronto. É isso que a gente pode usar da água. O planeta Terra possui mais água do que qualquer outra substância em sua estrutura, né? A camada externa da Terra é dura e rochosa, que é o solo que a gente habita. E tem até 60 km de espessura. Embaixo dos oceanos, essa crosta não é tão grossa, né? E chega a 8 km, o que já é muito acolho, né? A água é também muito importante para a vida dos animais, pois eles dependem dela para a respiração, para a digestão e a reprodução. E o mesmo acontece com o homem, que tem água e ele não vai conseguir sobreviver. Grande parte do corpo humano é feito de água, assim como em todos os outros seres vivos. Ela é muito em maior quantidade nas células e no sangue dos animais e também o quê? Na seiva das plantas, né? Aquela parte a gente quebra o galho de uma banda de sair aquele líquidozinho e a seiva das plantas. Sem água, o planeta seria uma imensidão, sem vida. E aí, já pensaram, né, no planeta Terra que tem água? Eu não quero estar aqui para vir. Bom, pinte o mapa do planeta Terra usando lápis marrom para a parte que for terra e azul para a parte que for água. Mas, eu não tenho uma pinte com. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pintar o quê? De, eu fiz a parte que for terra e deixar assim pintar a parte que for água. Se você tem lápis de cor, você pode pintar. Quem não tem, a gente dá um jeitinho. Não é isso? Usa uma canetinha e binte-fique essas figuras geométricas abaixo, escrevendo o nome dela. Aí tem quatro figuras, né? dessas quatro figuras aí. Qual é que livra o formato da terra? A azul, a vermelha, a lilás e a amarela? Você sabe? Onde é que a gente escreve? Aqui embaixo nos comentários. Qual é dessas quatro figuras aí que livra o planeta Terra? A primeira figura você sabe o nome? E a segunda que é essa vermelha? E a terceira que é essa lilás você sabe o nome? E essa amarela aí você sabe? a azul e a amarela são parecidas, né? Ela tem o mesmo nome ou tem o nome diferente? E aí, quem vai acertar tudo? Complete a tabela colando as figuras de acordo com as suas características. Não tem pontas, né? Qual é a figura que não tem ponta? A prova até voltar aqui na questão anterior. Dessa segunda que eu fiz qual é que não tem ponta? Azul, a lilás, amarela ou a vermelha? Qual que não tem ponta? Vamos para a próxima. Tem quatro pontas e todos os lados com a mesma medida. Quatro cantinhos, né? E esses quatro cantinhos, né? Fazem uma figura com a mesma medida. Todos os lados são iguais. Qual é dessas figuras aí que tem três pontas? E qual é a figura que tem quatro lados e dois são do mesmo tamanho, né? Que possuem lados aí. São quatro lados, mas dois de um tamanho e dois de outro. Bom, hoje aprendemos várias coisas sobre o planeta Terra, mas antes, hoje, Andressa, temos beijinhos. Beijinhos, né? Beijo para a escola municipal Otávio Mansur. Beijo para vocês. Beijo para a escola pai e mãe, né? Para a escola, Horácio Silva Basto, a Bota Pestão, que tem que ir lá, né? Para a escola Anísio Pereira Bernardi, já fui estagiária de lá há poucos... Mentira, muitos anos. Muitos anos. Para a escola Belto S. Ano, para a escola Augusto Moreira Bastos, né? Que é o pessoal que está interagindo aqui com a gente. Para a escola José Ferreira Vena, a escola da Amizade, né? Antônio Brandão, Maria das Graças Luiz Dosa, para a escola Mãe da Providência, né? Um beijo para todas as escolas aí que estão acompanhando as nossas aulas, Anderson. Estão aqui nos prestigiando todos os dias. Obviamente que tem outras escolas, mas a gente vai falando, né? Aos poucos, vocês sabem que a gente vai mandando beijo, aí Anderson, aí aos poucos. Um beijo aí, né? Para os alunos surdos que estão nos acompanhando nas nossas aulas, né? E agradecer a Anderson aí por todo o apoio, beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Ah, não esqueci de colocar o nome da escola de vocês aqui embaixo, não, para que a gente puder acompanhar, mandar beijo, beijo, beijo atividade, marca a gente aonde? Lá no Instagram da Sedum, que é para até ver vocês. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto